Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração do que não é céu E eu sei que todas as noites tu vem pra calar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E pondo no meu coração que eu sou teu